Gente, então, olha só, a gente viu quais são as partes do neurônio, e agora eu estou pegando, para você se localizar, eu estou pegando essa partezinha aqui do neurônio, que é o nó de ranfiei, e estou ampliando. Então eu tenho a situação do mesmo, da mesma parte do neurônio, mesmo nó de ranfiei, situação número 1, número 2, número 3. Quem vai passar por aqui é o impulso elétrico, verde, verde, legal? Vai passar por aqui. Só que para passar por aqui tem que ter algumas condições. As condições são as trocas iônicas. Relembrando, nenhuma célula, qualquer célula, sempre vai ter mais sódio fora da célula do que dentro da célula. Sempre. E sempre vai ter mais potássio dentro da célula do que fora. Sempre. Tá legal? Não muda. O dia que mudar, a célula morre. Acabar o seu processo metagógico. Então, eu estou dizendo que aqui fora, esse é o celular, entra o celular. Aqui tem muito sódio e tem pouco potássio. Aqui dentro tem pouco sódio e tem muito potássio. Notem que eu não estou falando... Vou colocar maiores aqui para ficar mais maneiro. Notem que eu não estou falando de cargas negativas. Quem vai combinar com o sódio é o cloro. Quem vai combinar com o potássio é o PO4 menos. Enfim, não estou falando de cargas negativas. Eu estou somando, vou somar cargas positivas. Eu estou chutando alguns números. Admito que todo esse sódio aqui fora, mas todo o potássio aqui fora, somem 500 cargas positivas. E aqui dentro, esse sódio mais esse potássio somem 480 cargas positivas. Então, tem mais cargas positivas fora do que dentro. Diz-se, então, que fora é mais positivo do que dentro. Então, dentro é menos positivo do que fora. Toda vez que o North Ranker está nessa situação, diz-se que ele está polarizado. Cara, o impulso elétrico não passa se ele estiver polarizado. Ele não passa. Ele só vai passar quando tiver um desequilíbrio aqui. O desequilíbrio vai ser o número maior de cargas positivas dentro e o número menor de cargas positivas fora. Isso é feito por portões que abrem e fecham. Portões de sódio, portões de potássio. Está legal? Bom, esses portões que viabilizam na entrada e saída de sódio, na entrada e saída de potássio, eles precisam acontecer para que ocorra aqui um desequilíbrio. Ou seja, o impulso elétrico só muda, só passa quando ele muda. Ou seja, a informação, ele só vai evoluir se ele entrar em crise. Ele precisa entrar em crise. Igual a gente. Ele só evolui quando entra na crise. Tá legal? Então, olha só. Para despolarizar isso daí, eu preciso aumentar o número de cargas positivas aqui e diminuir aqui. A forma mais fácil que eu tenho para isso acontecer é mandar o sódio para dentro. Cara, se eu mando o sódio para dentro, essa entrada de sódio aqui é ativa ou passiva? É passiva. A entrada passiva de sódio é responsável pela despolarização. E a partir dessa despolarização, quando o meio intracelular vai ficar mais positivo do que fora, é que o impulso elétrico vai passar. Isso acontece com uma onda. E ele vai passando. Essa passagem aqui é mais ou menos 100 mil por segundo. Então, tem que ser rápido. Porque só passa de uma em uma informação. 100 mil por segundo. Então, toda vez que o impulso elétrico termina de passar, é interessante que as cargas voltem a esse estado inicial aqui. Então, para voltar ao estado inicial, eu preciso repolarizar. Vai acontecer uma repolarização. Quando acontecer a repolarização, ele volta para o estado de repouso. Então, toda vez que o impulso elétrico vai passar, ele está polarizado, ele tem que ficar despolarizado para depois repolarizar. O nome disso daqui é chamado de potencial de ação. Pergunta de prova. Quem é responsável pelo potencial de ação? é a entrada passiva de sódio. Ok? O sódio vai ter que sair. Ele vai ter que sair por transporte ativo. Ok? Vai sair por ativo. Quem é que aproveita os canais, essa brincadeira toda de abertura e fechamento de canais, para sair com facilidade? O potássio. O potássio começa a sair junto com essa saída do sódio aqui. e essa saída de potássio, saída passiva do potássio, vai fazer com que essa repolarização aconteça muito mais rápido. O que acontece é o seguinte, cara, vai sair muito potássio. Vai sair tanto potássio que essa diferença aqui que era pequena vai ficar muito grande de positivo aqui para positivo dentro. Então, acontecer uma outra passagem vai ser um negócio muito difícil, vai demorar muito. Então, quem vai reestabelecer essa pequena diferença aqui vai ser a reentrada ativa de potássio. É essa reentrada ativa do potássio reentrada. Ativa do potássio, o grande responsável é pelo potencial de repouso. Repouso. Porque vai ser ele o potencial de repouso o responsável é por um outro potencial de ação. Então, isso aqui vai acontecer assim, potencial de ação, potencial de repouso polarizado, potencial de ação, potencial de repouso polarizado. Mas só vai acontecer uma outra despolarização quando estiver desse jeito aqui, com uma pequena diferença, porque basta entrar um pouquinho de sódio que o negócio já acontece. Então, o grande responsável pela passagem de um próximo impulso elétrico não é isso daqui. É a reentrada ativa de potássio. Essa reentrada ativa de potássio vai determinar o próximo potencial de ação. Então, algumas pessoas têm problemas metabólicos onde essa reentrada é muito rápida. Então, vai passar muito mais de 100 mil informações por segundo. A pessoa vai ficar um pouco mais agitada. A reentrada mais lenta de potássio faz com que a pessoa fique lenta até demais. Então, existe um valor normal para isso. Existem medicamentos que controlam isso daí. Legal? Bom, aí muita gente pensa assim, pô, cara, para que fazer isso aqui? Por que que não deixa despolarizar de uma vez? Ao invés de passar 100 mil informações por segundo, passa um bilhão de informações por segundo. Seu músculo não consegue processar um bilhão de informações por segundo. Porque o seu músculo contrastende quando ele toma choque. Então, ele vai ficar louco, porque ele trabalha muito bem com 100 mil informações por segundo. Então, estou chutando esses números, tá? Se ficar despolarizado direto, chega um bilhão. Então, grosseiramente falando, vai ficar assim, o músculo vai chegar para o neurônio e vai falar o seguinte, ô neurônio, o que você quer que eu faça, cara? Você quer que contradistenda? Eu não estou entendendo. O neurônio, educadamente, diz o seguinte, não pode falar foda-se, mas dane-se, o problema é seu. Conclusão, ele vai ficar chateado, vai cruzar os braços, fala assim, também não faço mais nada. E ele para. Então, nesse momento, para, trava todo o seu sistema, tá legal? Então, é importante que ele obedeça. É igualzinho a gente quando tem muita coisa para fazer. Quando você tem muita coisa para fazer, o que você faz? Você dorme, você acaba não fazendo nada, né? É, exatamente. Bom, então, potencial de ação está da passiva de sódio. Restabelecer, que é o potencial de repouso, é a reentrada ativa de potássio, tá legal? Esquece não, reentrada, vou colocar aqui, ativa. Tá? Beleza.